Bom, graças ao meu poder, a gente agora voou a luz com alguém onde assistiu o Super Boy lá, mas queria um Super Poder. Eu vou viajar com as edições de seguro, eu vou pro estado da Paraíba. E rapidinho eu vou voltar aqui pro estado do jogo, quer ver? Presta atenção, senhor, mas só uma vez, vai dar tempo assim, ó, dois, três, dois. Aê, 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 ó. A divisa dos estados, dos paraíso, da Câmara do Norte. Aê, um beijo.